Oi meu povo, e aí como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma receita que eu tenho aqui de um bolo simples. Eu vou estar usando 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 5 colheres de sopa de leite em pó da sua preferência, 4 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de margarina bem cheia, colher de vó e uma colher de fermento em pó e uma xícara de açúcar que já tá aqui na batedeira, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha no passo a passo e não posso esquecer, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? No nosso Instagram e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, ok meu povo? Aqui como havia dito, 3 xícaras de margarina bem cheia, pronto, vou bater um pouquinho aqui Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Daqui a pouco eu começo a acrescentar água aos poucos. Água morna, viu? Que é uma xícara dessa aqui, ó. A medida de água morna. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui a gente amassa, como ficou. Uma colher de fermento bem cheia. E agora... Vamos colocar na forno. Vamos colocar na forno untada com margarina. Forno untada com margarina. E aí, vamos lá. 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 mostrar pra mostrar pra mostrar pra vocês. Pronto, meu povo. Pronto, meu povo. Pronto, meu povo. Ou mais. Uh. Quer ter uma foto, não? Tá bom Agora vamos fazer a parte, né? Comer, cortar, comer, provar Vou pegar e cortar logo esse lado aqui Tá bem bronzeadinho Ó, gente, esse bolo não tem errada nenhuma Tá vendo? Super fácil Prático Ó Fofinho, né? Dá pra ver Aqui, ó Vou pegar assim pra vocês verem, ó Tá vendo? Fofo, fofo O bolo é bom assim, fofinho Ó Fofinho, fofão É uma esponja O que eu posso dizer dessa gostosura, gente? Dessa belezura Vou trovar mais um pedaço Pra poder falar pra vocês Ó A nossa câmera tá ali atrás Já vai na boca Já vai comer depois É o laveritário Hum Perfeito É o que eu posso dizer desse bolo Perfeito Tem que tomar com café, com suco Com o que bem quiser entender O que ela dá com o que quer Mas Aqui, olha Tá vendo? Mendoradinho Então, gente Hoje foi Minha dica foi essa, tá? Foi esse bolo aqui Simplesinho e rápido Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Façam O que fizer Deixa o comentário aí Pra eu saber Que vocês fizeram Se vocês gostaram Tá bom? Se não gostou Também falo Não custa nada Dizer não gostei Não é até bom pra mim Também dizer que não gostei Que eu melhoro Então, tchau, tchau Até a próxima E Beijo da Jace